MÚSICA Oi pessoal! Hoje estou a ter meus carrinhos Olha esse carrinho Agora vou... Ó! Ó como é Spice E chica que se ela Ó como é Spice Olha pessoal, olha o que acontece com ele, ele vai tendo para baixo, pessoal como ele e o que acontece com ele, olha 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 o que é o que acontece com ele, olha 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 o que acontece com ele Esse é o do Batman Esse é o caminhão de bombeiro Tem os bombeirinhos, né? E esse é um carro, pessoal Esse é um elefante, mas ele acabou É hipopótamo, mãe O papota Por que não dá pra pôr os outros? Acabou a pilha Esse carro Tem um papel aqui, o carro Se não chega a câmera, né? Isso, meu amor Só que Olha Esse é um carro Olha Olha esse carro, mãe Olha Esse tem bastante carrinho aí dentro, né? É E como tá aparecendo Esse carro Esse carro Esse é o meu diafante Esse é o meu diafante Esse é o meu bombeiro, mas ele não tem pilha Não tem, né? É Esse é um médico Não tem pilha Esse é o dente Esse é o dente dele Esse é o meu diafante 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 Carro de lobo Carro de lobo É, carro de lobo Pega a forma e conserte o carro Esse é o meu diafante Esse é um bombeiro Ele diz assim Depois chegou Isso é um carro É um macaco Isso é um carro que faz assim, ó Vai rolando, vai rolando Vai rolando, vai rolando Vai rolando Bombeiro Bombeiro Pessoal, olha como ele faz Isso é É um carro que faz Esse é o dente Olha como ele faz Esse é o seu nome Esse é o flintons Como que é, filho? Flintons Vamos carregar as coisas Olha Olha como dá Olha Esse é o carrinho E esse é o sangue, ó Esse é o que carrega as coisas Do lixo Caminhando de lixo, né? Olha, mãe Esse é o macabonete Olha Esse é o carrinho da zebra Coloca uma areia Tudo aqui Tudo nesse pote Olha 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto